Fala galera, boa tarde, boa tarde para todos. Hoje a gente está aqui em mais um 7 Talks, sejam muito bem-vindos galera. Estamos aqui, vou apresentar o pessoal, eu sou o Davi, sou especialista em vendas, consultor na CRM7. Estamos com o Gustavo Leck, famoso Gus, ou Leck, como o pessoal costuma chamar. Mas é Leck de Alexander, né? Não, é Leck de Leck, é o sobrenome. Ah, é Leck, meu nome, meu nome. É Leck, é Alexander? Gustavo Alexander Leck. Caraca, excelente, conhecido como Leck. Isso aí. Isso aí, o Gustavo, ele é sistemas de informação, ele é nosso especialista em integrações, desenvolvimento ali na CRM7. O Lucas já foi apresentado, o pessoal já conhece, ele é design de jogos também, ele é consultor especialista nas ferramentas, ou em geral, enfim. Gustavão também. Mas focado também ali, bastante analíticos, né Gustavo? Banco de dados, base de dados. É, tudo que é baseado em dados, integrado, digamos que sou especialista. Perfeito, perfeito, perfeito galera. Então a gente vai começar mais um bate-papo aí, tendo em vista aí essa nova época, falar um pouco da empresa, quem não conhece a RM7, né? Nós somos pioneiros no Brasil, então nós atuamos também no Brasil, na Europa, enfim, em alguns outros países aí fora, onde a gente tem algumas licenças, alguns projetos. E estamos começando aí uma nova fase, de cara nova, como a gente havia comentado, uma nova época, estamos montando bastante conteúdo bacana aí, pessoal, bastante material. E vamos que vamos. Vamos lá galera. Hoje nós vamos falar sobre o que, Lucas? Cara, hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das empresas que ainda estão migrando para a parte tecnológica, passaram ou estão passando, né? Então vamos dar o primeiro exemplo assim, quantas empresas hoje no Brasil não utilizam planilhas ainda? Ou pela papel, ou até utilizam alguma ferramenta tecnológica como o WhatsApp para fazer tudo, um grupo no WhatsApp ou conversas separadas com seus clientes e separam eles pela etiqueta que tem no WhatsApp Business ali, né? Então, como é que eles estão gerenciando esses clientes? Como que eles estão vendo os indicadores? Como é que elas atendem os clientes? Não tem indicadores, né? Não tem indicadores. Muitas vezes nem tem indicadores. Exatamente. O WhatsApp é complicado, cara. Eu vejo, eu pego muita empresa no dia a dia, onde atua somente com WhatsApp ou comunicação por e-mail ao máximo que tem de registro, assim, na empresa, sabe? Ainda existe muito isso, né, cara? Ainda existe e... É, geralmente tem a empresa que está começando agora, às vezes não tem um orçamento para investir em uma ferramenta ou é uma empresa já antiga, o pessoal não se adequou, ficou atrasado e está lá, cara, com 5, 7 planilhas para um processo simples. Isso aí de empresa antiga tem bastante, né? Tem. Tem muita empresa ingestada. Tem muita empresa crescer utilizando um método antigo por planilha, coisas com papel, coisa de boca a boca. Que deu certo, dava certo, porque a empresa manteve todos os anos, cresceu, teve crescimento, enfim. Cresceu e aí está constante, né? Ele podia estar muito maior do que está hoje. Se ele tivesse ferramentas que ajudassem ele nisso, né? Então, talvez ele tenha também um certo medo de avançar para uma parte tecnológica, porque vai mudar o que ele faz há tantos anos, né? Às vezes não é nem medo, às vezes é muito valor, né, cara? Eu vou comprar um sistema aqui, vou ter que pagar licenças, vou ter que pagar implementação, pagar horas de desenvolvimento aqui ou ficou as minhas planilhas aqui que já está resolvendo o problema. Às vezes as empresas têm dinheiro para isso. Elas têm recurso, só que acham que isso não é importante para utilizar. É, vou direcionar para outro segmento o recurso que eu tenho, né? Não vai direcionar para mudar o processo dele porque ele fez dar certo com isso e não quer mudar, né? Então... Às vezes investe em marketing, mas não tem controle do que está entrando por esse marketing. Acha que, ah, não estou vendendo muito ainda, vou investir mais em marketing. Mas o cara nem sabe quantos clientes entraram pelas ações dele no marketing, pelas campanhas. Então, isso pode ser... É um dos exemplos que pode estar ocasionando a não venda, né? A falta de vendas, não aumentando a receita. A falta dessa atualização da empresa, exatamente, cara. Daí a gente falou como um lado ali, com o Gustavo como desenvolvedor, eu como consultor, a gente trabalhando direto na produção, né? De como os clientes chegam para a gente. Você como no comercial ali, quando entra um lead para você e que você ainda está fazendo essa prospecção, essa qualificação, tem esse cenário também na... Existe, existe muito esse cenário, existe muito esse cenário. Inclusive, a curiosidade que eu estava vendo ontem, ontem, com o Marcos. A primeira ferramenta da Microsoft foi o Word, lá na década de 90. A Zoho, ela se iniciou em 96. Porém, a primeira ferramenta foi o Zoho Writer, que foi só em 2004, eu acho que lançaram, se não me engano. Então, daí tu já viu que eles lançaram... A primeira ferramenta que as duas empresas lançaram foi focada em migrado analógico para o tecnológico, mais fazendo a mesma coisa, né? Que é o próprio Excel com planilha, que também deve ter sido, acho que, perto disso, né? É, na época essa foi a transição tecnológica, eu acho que é a grande sacada deles, né, cara? De, pelo menos, colocar a papelada onde estava tudo documentado em arquivos. E mesmo cadastro grafos, né? Exatamente, em arquivos, tudo pelo menos para uma máquina, para um computador, né? Isso aí foi... É tão perfurado, né? Com certeza foi sensacional na época, né, cara? Então, a gente vem enfrentando agora uma nova quase revolução, vamos dizer assim, né? Na verdade, não parou, né? Continuou. Eles começaram nos documentos, planilhas e foram inovando, foram gostar, pegaram gosto pela coisa e foram investindo. Hoje em dia é um outro patamar já. E se tu vê, cara, pô, de 96, vamos supor, da década de 90 para cá, a gente está em 2024, cara. Mais de 30 anos. E agora que tem muita empresa ainda que está buscando exatamente, entendeu? Para criar realmente um sistema com ferramentas onde se integra, onde tudo se conversa, a informação, ela age muito mais rápida, né, cara? E funciona, né? Porque se não funcionasse, nem tinha investido tanto, não tinha ninguém usando. Exatamente. É interessante até, a gente tem alguns clientes que têm esses processos dentro de planilhas e, claro, não tem controle nenhum e eles vêm desesperados. Cara, me ajuda. Porque eu estou com meus processos aqui todos travados, eu não sei o que está entrando. O que vocês conseguem me ajudar? Porque eu não estou tendo controle da minha equipe, eu não sei o que eu estou vendendo, eu só vejo o dinheiro caindo às vezes, mas eu nem sei para onde nem porquê. Eu não sei o que eu tenho no meu estoque, eu não sei quanto que estão os meus impostos, eu não tenho controle nenhum. Cara, muitas vezes não consegue, na maioria das vezes, né, até ele não consegue medir nem o próprio caque, ele não sabe nem quanto que ele está gastando para conseguir buscar aquele cliente, ou seja, quanto que... O que é o caque? Só vou explicar para o caque. Ah, perfeito. O caque é um custo de aquisição por cliente, né? Então, você tem que medir e o sistema hoje ajuda isso, né? O CRM da Zorro, enfim, a você conseguir gerar uma inteligência de dados, onde você consegue medir se realmente o produto ou serviço que você está vendendo, enfim, ele cobre o custo que você tem para trazer aquele cliente para dentro da sua empresa. Com marketing, com tráfego pago, enfim, publicidade na TV, enfim, qualquer meio que você consiga fazer vir aquele cliente, chamar a atenção desse cliente, né? E aí, relacionado a isso... Isso tem um custo. Exatamente. E aí, a gente tem esse custo para conseguir adquirir novos clientes. Se a gente não consegue manter esse cliente que a gente gastou para caramba para conseguir captar ele, a gente vai ter que fazer isso de novo, né? Então, vamos dizer, a gente fez uma venda, a gente fez uma campanha de marketing, conseguiu captar um cliente, fechou um negócio com ele. E a gente não tem uma ferramenta de gestão. Então, a gente não consegue atender ele do jeito que... Com um atendimento de qualidade. Então, ele vai procurar outra empresa. Ele vai e fala, cara, essa empresa não serve para mim. Manda um ticket, eu estou com problema, o cara não consegue nem se organizar para me responder. E aí, ele sai da empresa. E aí, você perdeu um cliente. E o cliente sempre sabe, né? O cliente sempre sabe. O cliente sempre sabe. Sempre sabe ser desorganizado. A gente pensa que... Pelo processo, exatamente. O cliente sempre enxerga que o processo, às vezes, tem alguma falha. Não sabe exatamente o que é, mas o cliente sabe que tem uma coisa ali que não está bem... E ele vai ao mercado procurar um parceiro que vai ajudar ele da maneira que ele acha que ele merece. Se essa empresa que ele está pagando, ele não está prestando o serviço correto, ele vai sair do mercado e vai procurar outra. E essa empresa perdeu um cliente, o que ela vai ter que fazer? Uma outra campanha de marketing para pegar um cliente para ficar no lugar desse que saiu. Então, é muito mais fácil a gente ter uma ferramenta para gerir esses clientes e manter a qualidade deles, o sucesso deles, para ter uma retenção deles. Exatamente. Que é o setor de CS, faz o caso. Que é o setor de CS, customer success. Exato. Do que a gente gastar um dinheiro em campanha. E aí, a gente vai gastar dinheiro com uma campanha e vai entrar um lead. E aí, pô, qual é o nosso ciclo, o tempo de ciclo de venda? Então, desde que o lead entre na base ali, até a gente realmente fechar contrato com ele, qual que é o tempo? Então, imagina quanto tempo eu vou demorar para recuperar um cliente que eu perdi por eu não ter um bom atendimento com ele. Perfeito. E tu sabe que chega a ser até sete vezes mais caro tu buscar um cliente novo do que tu manter o cliente na empresa. Aí, tu vai fazendo um cross-selling. Cross-selling, no caso, venda casada, com outras ferramentas, enfim. Ou up-selling, que a gente usa muitos termos também no meio comercial, onde o cross-selling tu faz uma venda casada de algum outro produto. É, não é bem-vinda casada, é uma venda extra, né? É um aprimoramento, uma extensão do que você já vendeu, né? Que a gente chama na venda, muito até em outros tipos de venda, né? O pessoal chama de venda casada, como for. Mas... Ou um up-selling onde tu vai fazer o upgrade daquela conta mesmo, ou vai agregar mais valor àquilo. Mas aonde tu consegue ter um custo muito menor, né? É essa linha que a gente estava de retenção de cliente. Daí, Gustavo, o que você acha, assim, a pessoa está lá com uma planilha. E aí, o que ela tem que fazer para... Qual é o próximo passo dela? Ela tem que migrar para um sistema. É, exatamente. Primeiro, qual que é o problema dela? O que ela está... Cara, qual que é a dor desse cliente? O que ele está passando com os colaboradores? O que está acontecendo lá dentro? O que ele enxerga pelas análises dele? Tem até casos, né, Lucas, que eles nem sabem. Simplesmente, ele está com um problema e chega para a gente. Cara, eu preciso... Estou com um problema nisso. Como que eu controlo? Então, varia muito. Tem pessoas que já sabem, tem pessoas que não têm. Mas a pessoa chega a uma planilha. Cara, a primeira que a gente tem que fazer é... Isso aqui é o quê? É vendedores? Isso aqui é contatos? O que é isso? Ah, não, isso aqui é cliente que eu já tenho contato há cinco anos, não sei o quê. Mas eu preciso gerenciar. Beleza, a gente joga ele num CRM. Joga ele num CRM, apresenta um fluxo, uma inteligência de mercado para o negócio dele já. Mas... Isso no setor comercial da empresa, tu diz. Isso no comercial, exato. Para organizar um comercial. Vamos supor, quando ele está com um gargalo no comercial. Ou vê que ali que está o defeito, isso? Exatamente. É que depende qual planilha que o cara vai mijar. Entendeu? Então, estou com uma dor aqui. Pode ter uma planilha para a venda, uma planilha para o financeiro dele. Uma planilha de suporte. Ele pode chegar lá, cara, eu tenho aqui um setor de qualidade e estou recebendo essas requisições de garantia aqui, cara. Meu, eu estou perdido. E é um problema muito grande para empresas que usam planilha, né? Se o teu vendedor está utilizando a planilha, a qualquer momento ele pode exportar essa planilha e se ele sair da empresa ele leva toda a base de contatos embora com ele, né? Cara, imagina, né? Tem um vendedor lá, 12 anos, o cara tem uma planilha com todos, construiu com você uma carteira de cliente muito boa. Aí, ah, cara, eu estou com saudade da família, vou voltar para o interior. O cara leva uns 10 mil clientes do lado da empresa. Exatamente. E aí, como é que faz? Não tem segurança, né, cara? Cara, é. A planilha não te provém segurança, não te provém integridade das informações. Você não tem controle nenhum. Você se salva. Só se tu colocar numa pasta fechada com segurança, enfim, né? É, mas a pessoa que tem acesso pode ir lá e apagar tudo se ela quiser, né? Ainda mais hoje em dia que tem essa... Está tão na moda, né? A LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, uma empresa que fala que precisa trabalhar com essa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e utiliza a planilha, não se conversa, né? E não é uma boa prática, né? Exatamente. Convenmos que não é uma boa prática de segurança. Porque a gente está com o computador aqui, sai ali na rua, passa um malandro, me pega o computador e faz o quê? Perdi minha base de clientes e agora não tem o backup. Cara, é surpreendente quantas empresas não tem backup hoje em dia. É impressionante. A gente já cansou de pegar clientes que... Ah, eu tenho essa planilha aqui, mas não altera que ela é a minha principal aqui, a minha que os meus colaboradores, meus vendedores estão trabalhando. Cara, você não tem um backup, você não tem um... Sabe? E o perigo de sofrer realmente um ataque hacker, de pegar os dados e você... O último backup que você fez foi há quatro anos atrás, meses atrás, e o que você vai pegar do teu backup, porra, dali para o backup para frente, não vai ter nada. O atraso, né? O atraso que você vai ter. Imagina a quantidade de clientes que entrou depois do backup que você fez e você vai perder. O que você teve para adicionar esses clientes, né? Para ter e captar eles. Para adicionar na carteira, para captar eles, exato. Essa foi uma das grandes sacadas, cara. Eu acho sensacional essa questão da nuvem, onde as empresas vieram se atualizando quanto a isso. E a Zorro, que a gente trabalha no dia a dia, que eu acho muito maneira essa questão de ter tudo na nuvem. Todos os arquivos, documentos na nuvem. É. E você conseguir compartilhar para todos os setores, para quem você quer dar uma permissão, para quem você não quer. Cara, e é um bom ponto até porque tem muitas dessas empresas mais antigas, mais engessadas, elas têm medo da nuvem. É, é verdade. Eu gosto do software mais chave. É mais seguro na nuvem, acho que lá que vai entrar. Não, não, não. Onde é que fica salvo meus dados? Ah, fica no servidor na América. Um dia que é essa tal de nuvem, né? Fica na Europa, salvo. Que nuvem que é? Já ouvi, já ouvi. Onde é que é essa tal de nuvem, né? Já ouvi. Acontece. Aí ele, não, não, nuvem não. Não vai ficar nos Estados Unidos meus dados, não. Vai ficar aqui dentro. Aí o cara, tá, beleza. Você tem uma estrutura, tem um servidor, você vai olhar, é o computador embaixo da mesa do estagiário ali, sabe? O cara prefere isso por receio até dessa proteção de... Cara, vou perder meus dados se eu jogar para nuvem. Mas o cara tem tudo planilhado. Exatamente. Aí esse é o desafio também, né, cara? Como passar para o cliente? Como fazer ele entender que realmente é a melhor maneira, realmente é o melhor caminho a se seguir? E que a empresa que não se atualizar e não entender isso vai acabar ficando para trás, cara. Porque a tua empresa que não se atualizar para isso, o que vai acontecer? Tu vai demorar mais tempo para fazer os processos que tem que se fazer num dia, na semana, no mês. Se tu contabilizar isso por ano, tu vai ver quanto tempo tu perdeu. Processos manuais ou enfim... Perfeito. Demora de processos que vai passar de um setor ao outro, que vai... Ah, vem do comercial, por exemplo, comercial fecha ali, passa para o financeiro. O financeiro aprovar, passa para a produção, enfim. Todos esses caminhos. O que vocês me dizem quanto a isso nas ferramentas? Cara, a gente fala bastante do processo de vendas porque é o nosso carro-chefe, né? A que mais sai... CRM. A gente que trabalha na produção é CRM, cara. Perfeito. A gente que recebe muitas coisas assim de pessoas que não tem só na planilha e querem um CRM e a gente tem planta CRM. Então, na nossa inteligência, o CRM é a base para você começar. Do CRM que o fluxo de toda empresa começa, é nas vendas. Mas a gente também tem alguns... A gente tem alguns exemplos que são sistemas que não são de vendas, né? Que são, por exemplo, chamados. Cara, o pessoal responde e-mail, controla tudo na caixa de e-mail, garantia de peça. Sei lá, uma pessoa vende cadeira. Vendeu cadeira lá para o Nordeste, tem uma fábrica no Rio Grande. O cara lá do Nordeste manda e-mail e cai no spam e fica assim, sabe? Não tem como controlar, não sabe onde o cara é. O cara tem que ficar pegando e-mail, pesquisando. Acontece muito também, cara. Acontece muito. Controle de projeto, cara. Como que vai saber, então, a quantidade de peças que está dando defeito? Qual foi o lote que está dando defeito? Ah, imagina... Para conseguir ajustar isso. Não, mas eu tenho uma planilha aqui, eu estou salvando tudo. Você tem uma fábrica e aí você faz um lote de um certo produto. E aí você envia esse produto para vários lugares, né? E aí alguém... Pô, você vendeu 100 lotes desse e 99 pessoas mandaram um e-mail para você lutar com um problema. Imagina para você saber para onde que foi. E para onde você vai saber esse lote aqui, para qual estado que foi, para qual região que foi. Então, como que eu vou saber ir ao local que deu problema para eu recuperar esse lote e ajustar? Como filtrar essa informação para você conseguir? Se está tudo por e-mail. Exatamente. Exato. Daí a gente tem o Zorro Desk, né? Que é uma ferramenta de suporte. Que aí você consegue saber exatamente para qual pessoa você vendeu, para onde foi o lote. Alguém abrir um chamado sobre esse lote, esse produto, você vai saber qual que é todo o lote dele relacionado e vai conseguir chegar até o estado, onde que vendeu esse lote e conseguir recuperar essa peça e ter uma análise da equipe interna, né? Para saber se o problema é o fabricante, se o problema foi a logística, né? É isso que é legal, né, cara? Toda ferramenta você consegue colocar um gráfico em cima, você consegue cruzar as informações. Então, você pode chegar lá com um CRM e um Desk e cruzar as informações dos dois e saber... Ah, esse tipo de cliente aqui eu não vou vender porque eles estragam minhas peças. Eu não vou ter o maior custo de suporte com esses caras aqui, sabe? Eles não fazem mau uso ou algo assim. Então, isso que é a sacada de jogar tudo em um sistema. Você controla eles em lugares específicos, únicos, né? Retidos em cada setor da empresa, setor de suporte, setor de vendas. Cada um tem suas informações. Mas no final você ainda consegue ir lá e cruzar as informações. E a gente consegue cruzar qualquer campo, qualquer módulo, qualquer informação? Como que funciona? Até que ponto que consegue? É aí a gente está numa coisa mais de BI, né? O legal da Zorro, como eu já tenho ferramenta de BI, qualquer campo da Zorro a gente consegue criar um filtro. A gente consegue estar criando aí um gráfico. Cara, isso aí é sensacional, na minha opinião. Porque você conseguir ter uma base de dados imensa, salva na nuvem, e com indicadores que ficam na tela, rodando lá na tua tela, no escritório dos diretores, e uma em uma hora está adicionando informações, cara. Vem dizer, é em tempo real, né? E uma em uma hora, cara. É muito rápido as informações. Inclusive com o aplicativo no celular, né? Então, pô, o diretor da empresa está viajando, está numa reunião importante, mas quer saber como é que está o lucro dele no mês, na semana? Cara, palma da mão, celular, aplicativo do Zorro CRM, Zorro Desk, do Analytics. Qualquer uma dessas ferramentas tem aplicativo, né? Ou seja, então o cara não precisa nem, vamos por ali nos e-mails, ele recebeu 100 e-mails com defeito, ele não precisa nem ir atrás procurar isso. A ferramenta, ela já vai calcular se ele quiser que esse cálculo seja feito. Exatamente. Ele pode... E já vai se atualizando. Exato. Maiores chamados que eu tenho por lote, por tipo de produto. Por região. Por região. Vai estar lá a página inicial, todos os relatórios que ele quiser, sendo atualizados automaticamente, na hora, instantaneamente. Ele já nem chega a sentir a dor, nem chega a sentir quase o... Ele já te avisa quase que na hora que está acontecendo aqui, ele já tomou uma atitude. Exatamente. Daí você consegue até prevenir para uma próxima vez, que já sabe como consertar para não acontecer novamente. Não precisa esperar um mês para receber esses 100 e-mails, as pessoas, cada um que vai dando defeito, avisando, para te entender, imagina o custo que tu teve nesse um mês, cara, dando defeito. Tu vai ter que trocar tudo isso depois. Imagina toda a logística. Exato. Mandar o caminhão lá, pegar, voltar para a empresa, para o estoque. Para o estoque. Para fazer tudo e voltar a analisar. Analisar para a equipe, voltar para a logística, retornar para o cliente um novo produto, se passar. Então... Perfeito, perfeito. Cara, mas ele acontece também na questão dos projetos, né? A gente no dia a dia acaba tendo problemas específicos, dependendo do cliente. Então a gente sabe, cara, esse projeto aqui, esse nosso produto, é um Smart Sales aqui. É um CRM simples, para quem não tem, está começando agora. Até explica o que é o Smart Sales, né? Que é o CRM 7. Cara, o Smart Sales é uma ferramenta. É o problema da Word? Ele não é uma ferramenta. É o 7 Sales. O 7 Sales. O 7 Sales. É o nosso jeitinho, digamos assim, de configurar o CRM. O Zorro CRM, ele é uma ferramenta muito robusta, maravilhosa, se você sabe usá-la, né? Mas a dificuldade está aí. Então, nós vimos que a maioria dos clientes, dos usuários, não sabem configurar de maneira correta. Então nós criamos um padrão, já com o nosso viés, com a nossa ciência de vendas, onde a gente vende essas horas de projeto, esse projeto já implementando o Zorro CRM de maneira correta. Então, cara, isso aí a gente soluciona muito problema. E aí eu vejo três tópicos importantíssimos que a gente tem no 7 Sales. E não só no 7 Sales, mas qualquer ferramenta Zorro que a gente implementa, que a gente vende para os nossos clientes, a gente faz esse processo, né? Que são três tópicos importantíssimos que tem durante o projeto. Uma, a implementação. Que a gente, igual o Gustavo falou, a gente implementa com toda a nossa... O Marcos, o Kleber, né? Com tantos anos de Zorro que eles têm. Então, eles treinam a equipe. Todo mundo que entra na CRM 7 apega essa cultura. Então, a gente aprende com os melhores do Brasil em Zorro, né? E pioneiros também. Então, toda ferramenta Zorro que a gente implementa tem uma baita cultura atrás, cara. Um baita entendimento, um baita conhecimento, né? Então, ali, implementação. A gente implementa com toda essa lógica que o melhor do CRM possa ter no módulo de lead, conta, contato e negócio. É, quase que esculpido, né, cara? Esculpido na mão, para deixar perfeito para qualquer empresa conseguir se encaixar ali, cara. É uma coisa de doido, né? Então, primeira implementação, cara. Segundo ponto, treinamento. Então, durante as reuniões, a gente faz treinamento com as pessoas para elas aprenderem a usar o CRM, igual o Gustavo falou também, que é uma ferramenta robusta. Então, além da gente implementar, as pessoas têm que saber utilizar. Não adianta dar uma Ferrari, e o cara não sabia dirigir a Ferrari. Isso aí, feito louco, bater. Exato. E terceiro ponto é o processo interno deles, a cultura do cliente internamente, né? Então, igual a gente deu alguns exemplos no começo ali, que as pessoas estão saindo de planilha e vindo para um sistema. E aí, o dia a dia delas era fazer em planilha. E agora, elas têm uma ferramenta que é um CRM. Como é que vai ser esses vendedores, supervisores, gerentes, diretor de empresa? Como que eles vão utilizar o CRM? Como é que vai ser dentro da empresa, o dia a dia deles, né? Qual que é a cultura que a gente vai implementar? E aí, para isso, a gente tem o playbook e o BPMN, que é um fluxo, né? E o playbook realmente é um manual ali de comercial, de nomenclaturas e todo o fluxo que a gente implementa no CRM, né? Então, esses sete sales. Então, os três tópicos importantíssimos que a gente agrega, né? Implementação, treinamento e essa cultura interna para o cliente aprender dentro da empresa, de transformar ela com a cultura de utilizar uma ferramenta tão robusta como o CRM, né? A cultura é complicado, dependendo do cenário da empresa. Porque tem empresas que elas já utilizam algumas ferramentas, já tem um padrão. Às vezes, já não está na planilha, já foi para o próximo passo, mas ficou com um sistema que não é para vendas. Ele não gerencia vendas com aquele sistema. Então, você botar na cabeça dos usuários que, cara, não é só criar registro, que tem toda uma ciência, que tem um porquê, que tem um como fazer... Precisa criar um negocinho a mais antes de você enviar uma proposta, por exemplo. Tem um caminho antes, mas esse caminho antes, lá na frente, vai gerar indicador, vai fazer você se organizar melhor com o cliente, né? Você pode ganhar um aumento. Se você fazer isso aqui bem feito, o seu gestor vai ver. Cara, você está vendendo para caramba, meu. Vou dar um aumento para esse grego. Então, você consegue se organizar, né? Sim, consegue se organizar. Então, em algumas coisas, o CRM não é que vai ser demorado, mas você vai ter que fazer mais alguns processos para criar uma proposta. porém, em relação a follow-up, essa automação que a gente pode fazer no CRM, vai deixar muito mais fácil e rápido o trabalho do vendedor e do LDR e do SDR, né? Então, a gente tem somente ganhos, eu vejo ali, utilizando o CRM, né? É, tem alguns usuários que falam, ah, mas é muito enrolado. Pô, vou ter que emitir um negócio para daí fazer um orçamento, para daí gerar um pedido. Vou ter que criar um lead. Não é mais fácil só ir lá e clicar, né? Que é a parte da cultura, né? Que é a parte da cultura, que é o complicado de falar, cara, você vai gastar um, dois minutos a mais criando esse registro aqui, mas olha o valor que você vai te entregar, cara. Olha, a tua empresa vai conseguir pensar melhor, te dar clientes melhores, cara. E as estratégias. A gente vai vender mais, exato. Geralmente, são mais diretores que têm essa visão, né? Então, os usuários até pegarem essa cultura é bem complicado. Ainda mais já migrando de um outro sistema. Então, às vezes o cara usa o mesmo sistema para tudo, né, Lucas? A gente já pega RPs, né? O RH está dentro do RP, está pendurando no RP. O vendas, o suporte. O vendas, o suporte está dentro do RP, o faturamento, o estoque, está tudo pendurado no RP. Aí está todo mundo lá se conversando, falando. E é tudo, cria registro, vai para lá, cria registro, vai para cá. E, cara, às vezes a gente tem esse problema de qual é uma ferramenta de suporte integrada ao RP, por exemplo? Uma ferramenta de RH integrada ao RP para controlar os usuários. Os colaboradores, cara, é uma dor de cabeça, assim, para eles, que eles não compreendem. Para que eu vou fazer isso se eu já estava fazendo na mesma ferramenta? E era o mesmo resultado, né? Eu estava vendo umas pesquisas aqui. Não, pode falar. Só para dar o gancho ali que tu falou do playbook, cara. Uma pesquisa rápida, segundo a FGV, tem na internet, 16% dos negócios só tem playbook de vendas desenhadas na empresa. Só 16% das empresas no Brasil, né, cara? Olha a quantidade de empresas que a gente tem no Brasil, né? E 66% afirmam não possuir um processo de vendas bem estruturado. Algo bem analisado. Aí entra essa importância também do framework do... Do Setsize. Do Setsize, Setsize, exatamente. Que é o que a gente entrega, né? Exatamente. A gente entrega a implementação, entrega o processo, entrega o playbook. O que eles não têm, o que a maioria das empresas não têm. O que a gente faz e as empresas que estão com a gente têm esse diferencial e conseguem crescer, né? E colocamos o fluxo já interno, as regras de negócio dentro da ferramenta ainda. Exatamente. E cada empresa é uma dificuldade que a gente tem também, né, Davi? Que cada empresa tem o seu jeitinho, tem a sua maneira. Cada cliente é um cliente, cada empresa é uma empresa também. Cada empresa é uma empresa, cada um tem um caso diferente. E qualquer fluxo a gente consegue colocar dentro do CRM. Qualquer ramo. Ah, não. Não vai funcionar o CRM para mim porque meu processo de venda é muito complexo. Cara, dá. Dá. Dá a fazer. Cara, indústria, escritórios de advocacia, consultórios odontológicos, medicina. Cara, bancos, qualquer... Já falei indústria? Já falei indústria. Qualquer ramo, cara, o CRM vai funcionar. E lá na CRM7 a gente faz qualquer ramo. Então a gente pode estar falando de um fluxo agora que quem está ouvindo a gente, o cara não vai fazer sentido. Mas é o exemplo que a gente está dando de alguns clientes que a gente tem na casa. Mas, cara, qualquer ramo de negócio, o fluxo a gente consegue implementar dentro do CRM. Isso é sensacional da Zorro também, cara. Que eu amo trabalhar assim, cara. Com a Zorro é porque a ferramenta é bem aberta, né? O desenvolvimento da implementação, enfim, de consultoria. Ela consegue se moldar, né, cara? Tem softwares que os clientes usam. Ainda que chega para mim, me apresentam e mostram. Bah, eu quero melhorar isso. Porque eles são muito engessados, cara. É algo que eles não conseguem... Poco personalizável. Isso, é aquilo que vem, instala e pronto, tá ligado? Então a Zorro, ela é bem flexível quanto a isso, né? Nessa questão que vocês estão falando de moldar. É, cara, qualquer fluxo a gente consegue estar dando um jeitinho ali. A gente consegue estar adaptando para entregar para o cliente. Como o Lucas falou, cara, a gente já pegou desde bancos, a indústrias, a escritórios, a advocacia... Escola. Escola, cara. A gente consegue fazer tudo dentro do CRM. Realmente é impressionante. E o legal é que a gente começa, como eu já falei, a gente começa no CRM, cara. Mas aí começam as diferenças de... Beleza, a escola tem um processo de faturamento. A indústria tem um outro processo de faturamento. E aí, o que eu faço? Qual que é o meu próximo passo agora? Beleza, eu tenho o CRM aqui, comprei o Smart Sales, mudei minha cultura, show de bola. Daí que a gente geralmente consegue ir lá e... Cara, eu preciso alguma coisa para emitir nota. Quando eu faço a matrícula, eu quero que saia no financeiro. Não, eu fiz a matrícula aqui, meu, e agora eu vou ter que pegar e mandar um e-mail para o canal do financeiro, vai cair no... Não, não, clicou e enviou, cara. Isso aqui é a mágica do negócio. E clicou e enviou aonde? Ah, onde você quiser, né? Não, pô. Cria um botão, faz um link, abre um... Entrega o CRM como uma ferramenta financeira. Exato, a gente pode implementar os orbooks. Os orbooks, por exemplo. A gente pode implementar ferramentas de projeto. E a gente está falando do ERP, e não necessariamente a empresa tem que sair do ERP. Ela pode ter o ERP dela, que é completamente válido, importantíssima uma empresa ter ERP, mas a parte de vendas, ela tem que fazer, gerenciar cliente, ela faz no CRM, né? Que é diferente do que um... Porque serve um ERP. Então, uma empresa ter um ERP integrado com o CRM, um Zorro CRM, por exemplo, é sensacional, né? Daí, na parte de vendas, fica o CRM. A parte de gerar nota fiscal, financeiro, impostos, ela pode fazer um ERP, né? Perfeito. Uma lesão que já tem construído, não precisa pagar e começar do zero, né? Perfeito. Cara, eu sou do tempo, falando do CRM agora, eu trabalho com vendas já faz uns 15 anos, cara. Eu sou do tempo que o CRM, a gente criava o nosso CRM numa agenda, sabe? Tipo, eu sentia... Quando que eu comecei, as empresas chamavam o CRM, o nome, né? Ah, tem que fazer o CRM. Que muitas vezes era também o pós-venda ali, ligar para o cliente, ou ver quem estava de aniversário e tal, sentava. As automações eram manuais, né? Automação era estagiário. Era bem assim, cara. Pegava, sentava na mesinha, às vezes a galera achava muito chato isso também. Pô, tem que sentar naquele computador, ficar agora duas horas ligando. Tem gente que não gostava. Então, eu sentia a necessidade, e eu nem sabia antes ainda, que se chamava CRM isso. Eu sentia a necessidade de entender aquele cliente que eu atendia, de lembrar do cliente, de saber o aniversário dele, de saber se tinha filho, filha. E tu vai anotando na agenda. Ele anotando na agenda. Exatamente, cara. Eu botava o nome, anotava na agenda. Às vezes, sei lá, tinha o cliente lá, loiro, de olho azul, é assim, assim, assado. Tem tal barba. Enfim, para lembrar de algumas características, para quando entrar na loja... Não tinha foto dele. Quase isso, cara. Quase isso. Não tinha uma planilha também. Depois de cada atendimento, ou de um dia, assim, pegava, passava limpo ali na agendinha. Porque, cara, o relacionamento... Eu queria ter um atendimento... Eu queria fazer uma experiência para os clientes sensacional, diferente, né, cara? Queria dar um atendimento de excelência. Queria fidelizar o cliente, para que ele continuasse vindo me procurar. Então, nessa ideia... E é isso que eu acho sensacional hoje no CRM, cara. Eu ver isso, um sistema, onde a gente automatiza, e antes fazia no caderninho. Cara, é sensacional. Sensacional mesmo. E eu vou te falar que talvez... Por exemplo, você trabalha com vendas há 15 anos e mostrou esse cenário para a gente, né? E eu vejo como... Eu acho que, falando por mim, mas pelo Gustavo também, a gente está há algum... Eu estou há 13 e poucos anos. Eu estou há dois na CRM7. E para a gente ver o nosso dia a dia, entrar no CRM, implementar, desenvolver códigos para integrar. Então, parece algo tão simples e tão... É que todo mundo pode pegar e fazer, ou todo mundo pode ter, que a gente não sabe a quantidade de gente que procura uma ferramenta dessa busca e nem sabe que a Zorro existe ou que existe CRM, o que pode fazer dentro, né? Exatamente. Então, talvez, como a gente está dentro de uma empresa que faz isso, a gente não tem noção da capacidade, do valor que a gente entrega para um cliente que consegue enxergar até a gente e ter um CRM, né? É verdade. Nossa, eu, se eu tivesse um CRM naquela época, cara, ia ser transformador. É, então. Mas vai muito do tu querer dar um atendimento diferenciado para o teu cliente, tu entender realmente quem ele é, tu entregar realmente o produto que ele vai utilizar, algo. Enfim, é... Aí tem muito assunto para isso ainda em outro momento. Cara, vai longe, vai longe. Então, só para recapitular ali, todo o histórico que a gente conversou de uma empresa que o cara estava no papel ou, igual o David falou, na agenda, CRM agenda, passa por uma planilha, uma planilha passa para algum sistema, mas, às vezes, ela pode passar igual, ela tem três planilhas, uma de suporte, uma de vendas e uma de financeiro. E aí ela vai migrar a planilha de vendas para um CRM, um RP de alguma empresa, vai migrar a parte financeira para algum RP ou outra ferramenta de finanças, parte do suporte, ela vai usar o e-mail, o Gmail, o Outlook dela ali e vai estar, cada setor dela vai estar com uma licença, vai estar com uma aplicação diferente na tela. Então, a gente pega aí empresas que faziam um papel, empresas que usaram planilha, empresas que migram várias planilhas para vários sistemas de empresas diferentes e a gente chega, tipo, na Zorro, que ela pode usar em uma licença só, em uma empresa só, todas as aplicações que ela precisa para a empresa. Então, para... Zorro ano, no caso. Zorro ano. É, eu digo a empresa em si, né? Perfeito. E aí ela pode contratar licenças de várias ferramentas, né? Perfeito. Mas daí ela tem o CRM para vendas, ela tem o Zorro Desk para suporte, ela tem o Zorro Books para finanças, ela tem o Zorro Projects para gerenciar projetos, substituir o Trello ou o próprio Sprint para substituir o Trello, por exemplo. Perfeito. Sei que tem muita gente que faz projetos usando o Trello, né? Então, a gente tem uma ferramenta robusta da Zorro que é o Project Sprints que pode ser utilizado dependendo do fluxo de projeto do cliente. Já pegamos que a gente controlava um Sprints em planilhas. Sprints em planilhas. Já pegamos também. Então, assim, a gente... Daí as empresas, elas vão... Vai evoluindo o tempo, as empresas vão entendendo o que é usar um software, como que eu posso utilizar uma ferramenta online para gerenciar meu negócio, né? E aí a gente vai entrando em como a Zorro é importante ter igual... A gente estava conversando antes ali nos bastidores uma ferramenta Omnichannel, né? Então, uma empresa que tem tudo em um lugar só. Então, eu posso gerenciar completamente todos os departamentos da minha empresa com uma licença só. Não preciso ter várias licenças de empresas diferentes, né? Mas se o cliente tem uma licença externa fora da Zorro, uma aplicação fora da Zorro e ele precisa de um CRM ou de um Desk para integrar, a gente... A Zorro tem APIs e a gente consegue integrar com qualquer ferramenta, né? Exato. Cara, a gente tem esse problema com os clientes. Ah, mas eu tenho uma ferramenta aqui que elas... Tenho duas ferramentas. Elas são integradas entre elas aqui e aí, eu vou comprar os sistemas de vocês e vou ter que largar a mão delas, cara? E vou ter que... Só queria tirar uma. Vou ter que tirar as duas agora. Pô, olha o gasto. Não, cara. Tem API esse teu sistema aí? A gente vai entrar num bolo agora muito técnico se a gente entrar nesse API, mas... O que é um API, Gustavo? Ah, não. A API é uma porta de entrada, né? É uma porta que, cara, passa dado. A gente, se você... Se o seu sistema tem API... Dá pra se comunicar. Se o seu sistema tem API, a gente consegue conversar com ele, cara. Não importa se ele fica no teu escritório, se ele tá em nuvem, qualquer sistema da Zorro. Isso que é legal da Zorro, todos os sistemas têm API. A gente consegue conversar os sistemas da Zorro nativamente, de uma forma nativa que a gente chama as conexões nativas, mas também temos as... Um plug in play, né? Um plug in play que... Só clica e já conecta. Já ligou e agora os dois estão sincronizados aqui. E temos as formas por extensões também. Temos extensões da própria Zorro que já fazem isso, que é um pouco mais configurável, né? Bem um plug in play. Ele é mais customizável. E temos a questão das APIs, cara, que se cair no código a gente faz qualquer coisa, né? API tem que ser por código, então por programação. Sempre que a gente vai envolver API, a gente tem que realizar uma integração de sistemas, né? Temos um servicinho lá rolando, escutando os dois lados, os dois lados se conversando. E... Cara, isso que é legal. Qualquer sistema que você queira, a gente está conseguindo integrar, cara. E o resultado, o que tu vê dos clientes depois que tu realiza, assim, a integração das APIs? Como que é depois das reuniões? Como são as reuniões depois? Cara, a gente passa nesse processo, por exemplo, do Smart Sales, né? Que a gente vai, implementa, apresenta ferramenta para os gestores, treinos, usuários. Realizamos a integração, né? Por via de código, pode ser, o plugin play. Mas é legal, cara. É uma satisfação muito grande que pelo menos eu tenho, talvez o Lucas acredite que tenha também, que é quando a gente faz uma importação ou começam os dados começam indo de um sistema para o outro. Que realmente a gente fala de virar a chave. Quando vira a chave, você fala, cara, conectou, os dois estão se conversando. Isso para os clientes é muito satisfatório. Esse é um ponto importante que a gente até tinha comentado de falar que são os dados, né? Então, às vezes, o cliente, lá no começo, ele estava na planilha e agora tem um sistema. Como é que ele vai colocar todos esses dados que ele tinha em planilha dentro de um CRM, por exemplo? Pois é, como que faz? Vai tudo à mão, uma por uma? Cadastro? Imagina, o cara tem 5 mil clientes, cara. Vai cadastrar os 5 mil, deixa um funcionário só para isso. Estagiário. Estagiário. Não, nesse caso, o estagiário, ele vai se safar. Então, a gente com a planilha na mão, a gente consegue ir cada coluna de uma planilha é um campo, uma inteligência de dados dentro do CRM. Então, a gente importa essa planilha do CRM e aí, completamente, todos os registros dessa planilha entram no CRM e já ficam relacionados, né? Não só no CRM também, né? Isso, qualquer ferramenta. Se ele vai para uma parte financeira, ele tem vários clientes com os boletos ou com as invoices dele relacionadas. Então, ele bota no blog, os produtos, serviços. Plano de contas. Produtos, importam no desk para acompanhar os chamados. Exato. E aí, fica tudo relacionado, né? Então, a gente faz a importação de quem trabalhava em planilha ou até em outro sistema. Utiliza um outro CRM de uma outra empresa, Salesforce, está na RD Station, que é o MGA ProZoo, já consegue importar também, né? Então, é isso que é bacana daí o estagiário não conseguir, não ter trabalho, né? E aí, igual o Gustavo falou, a gente com os dados dentro do CRM gera, vai gerando os dados para as pessoas, né? Então, se eu sou um vendedor, a gente acabou de contratar um CRM, eu entro no CRM e já está toda minha base de dados lá, minha carteira de clientes, cara, é perfeito, né? Ele só tem que fazer o trabalho dele ali com uma puta, uma baita ferramenta na mão. Pode falar um palavrão aqui. Uma baita ferramenta na mão. Então, e para o diretor também, com os dados no CRM, os dados populográficos, indicadores, né? Então, a gente pode ter criado vários indicadores lá no CRM, mas se não tiver os dados ali para alimentar, para popular os gráficos e relatórios, não vai estar tudo zerado, né? Então, na hora que a gente importa os dados, tanto os vendedores conseguem trabalhar sua carteira de clientes, quanto os diretores, CEOs ali, supervisores, gerentes das empresas, conseguem olhar os números do que eles estão fazendo. Para essa transição, eles precisam parar um dia, dois dias, no caso, para fazer? Como que funciona? Parar o sistema? Parar de trabalhar? É, o ideal é que na parte do projeto e na implementação, a gente faz umas reuniões de validação de inteligência de dados, né? E aí, se a pessoa está em uma planilha ou ela está em outro sistema, todas as colunas da planilha ou todos os campos que tem nesse outro sistema precisam estar nessa nossa planilha de inteligência de dados para a gente conseguir importar no CRM com as informações coerentes, né? Então, se ele tem um campo lá de CPF na planilha, uma coluna de CPF na planilha, um campo de CPF no RD Station e a gente vai implementar o CRM para ele, ele não passa para a gente que tem um campo de CPF, na hora que a gente for importar o contato do Davi lá, o CPF vai voltar em branco, porque o campo não vai existir. Nesse processo, geralmente, tem duas formas, né? A gente tem a questão de fazer só a importação, onde o cliente já tem um cara lá dentro que trata os dados, já tem um TI que vai preparar os dados, que a gente vai, claro, a gente vai especificar como que a gente precisa desses dados, então o cliente já pode enviar ou a gente mesmo trata esses dados, né? A gente formata, no caso, então a gente pode receber dessas duas formas e conseguimos jogar para o Zorro. Mas essa transição, tipo, ela não atrapalha ali no trabalho da empresa. Não atrapalha. A gente consegue importar, ah, não gostei, tira, volta. A ideia é fazer antes dos usuários começarem a utilizar, né? Como o Lucas falou, para eles entrarem na ferramenta já com todas as informações. A gente já pegou alguns casos onde o cliente, cara, comprei o Zorro, agora está resolvido meus problemas, vou começar a comprar um projeto com vocês de um Smart Sales aí e minha equipe vai começar a usar semana que vem. Cara, tem que importar os dados, tem que ir lá e configurar a ferramenta, então, tipo, o cliente foi lá e, ah, não quero mais essa ferramenta aqui, cancelei, vou para o Zorro agora. E tem toda essa transição, tem essa importação de dados que tem um certo tempo, mas não é feito durante o uso da ferramenta, ela é feita antes. Isso, até a gente precisa validar os dados, tanto de campos que a gente implementa quanto os registros que a gente importou para ver se está certo, para aí sim passar para os vendedores, para todos os usuários utilizarem, né? Para quando eles forem realmente botar a mão na massa no CRM, está tudo bonitinho para eles conseguirem fazer o papel deles ali, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que seria isso, galera. Foi muito bom o papo, muito massa, muito massa, da hora mesmo. Hoje foi bacana, deu uma gaguejada, mas... Legal, legal. Acontece, acontece, acontece. Pedir para a galera aí também que está nos assistindo no YouTube, se puder dar o like, pedir aquela força, seguir a galera e compartilhar para quem puder aí para acompanhar esses próximos passos aí que a gente vem LinkedIn, Instagram, LinkedIn, Instagram, YouTube, todas as redes aí. Site, nosso site, tem várias ajudas no nosso site, né? Então, tem vários arquivos ali de base de conhecimento. Então, quem... Caso queira conhecer um pouco mais... O que é azul? O que é CRM? E o Davi não mandou mensagem para a gente dar reunião com você ainda, mandou e-mail ainda, então você já pode... O nosso site é o maior portal em português, né? Do mundo, do Sobezor. Exatamente. O maior portal do mundo, cara. Exato. Exatamente. Show de bola. Top. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Estamos chegando. Valeu.